Olhe bem essas imagens. Sabe quem projetou toda essa qualidade de vida para quem mora aqui? A MRV Engenharia, a maior construtora do Brasil. E só quem vem brindando Curitiba e região com empreendimentos como esse há mais de 17 anos poderia trazer também a São José dos Pinhais um lançamento tão surpreendente. Chegou o Reserva Casa Blanca. Aqui, a localização privilegiada na região do Bom Jesus vai deixar você perto do Shopping São José e do Centro. E o projeto, com todos os itens de lazer de um condomínio-clube, cercado por uma linda área verde e até dois lagos ornamentais internos, vai deixar sua família vivendo tudo de melhor que você sempre sonhou. Aproveite as condições exclusivas de lançamento, incluindo o subsídio de até 22 mil do Minha Casa Minha Vida, financiamento facilitado e as menores taxas de juros do mercado. E conquiste isso tudo com muito mais facilidade do que imagina. Ligue já no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br.